Vamos agora falando sobre a Piracema, porque novembro já está batendo na porta, é o período de proibição da pesca. Quem tem as informações pra gente sobre este assunto agora é o Israel Espíndola. Nesta semana nós temos um feriado prolongado, feriado de finados, e nisso muitos turistas aproveitam para visitar aqui os rios de Três Lagoas, Rio Paraná e também o Rio Sucuriú, mas é bom lembrar que também nesta semana inicia-se a Piracema. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Capitão Rocha, comandante da 6ª Companhia da Polícia Militar Ambiental. Comandante, estamos aí às vésperas de mais uma Piracema. Como é que vai funcionar aí durante este período? Vamos intensificar o policiamento, tanto fluvial quanto terrestre. A gente sabe que Três Lagoas, por ser divisa de estado, aqui é uma rota de passagem para outros municípios do Mato Grosso do Sul, então vamos intensificar barreiras, principalmente nas divisas de estado, nos postos fiscais, para combater esse transporte de pesca. Também vamos fiscalizar as embarcações, porque a partir do dia 5 de novembro inicia a pesca no território do Mato Grosso do Sul e é proibido todo tipo de pesca. Então o simples fato do pescador estar, o cidadão estar no Rio Verde, por exemplo, ou no Rio Escurio, que são os rios da região, com petrecha de pesca, já caracteriza um atendente e isso é ilegal a partir do dia 5 de novembro até o dia 28. Então vai ser basicamente isso aí, além de fiscalizar todos os estabelecimentos comerciais, que eles têm o dever de fazer a declaração de estoque e durante todo o período da Piracema a gente vai fiscalizar esses estabelecimentos comerciais, seja restaurantes, peixarias e supermercados. Agora, capitão, para os rios Sucuri e o Rio Verde é dia 5 de novembro, mas o Rio Paraná é antecipado. Sim, o Rio Paraná é um rio federal, é regulado por uma instrução do IBAMA, a partir do dia 1º de novembro inicia a Piracema aqui, só que ela não fecha totalmente, né? Por ser aqui em Três Lagos a gente tem reservatório tanto acima quanto abaixo da usina Jupiá, ainda a pesca embarcada de peixes exóticos, de peixes não nativos, como Tucunaré e Curvina, ela continua permitida nesse período de Piracema, só que com cota de 10 quilos, mais um exemplar. Agora, durante esse período de Piracema, como é que vai atuar aí? O senhor falou de patrulhamento, de fiscalização, equipamentos para a Polícia Militar que vai estar utilizando a fiscalização dos rios. Basicamente, as nossas viaturas, as embarcações e também a novidade aí, que já não é mais tanta novidade assim, é o uso de drones, em locais que a gente tem dificuldade para acessar, via terrestre ou fluvial, ou quem sabe, até para gerar um efeito surpresa aí, vamos utilizar os drones. Agora, capitão, para a gente encerrar, pesca de barranco com anzol para aquele turista, ah, está com criança, está brincando, é proibido? No Mato Grosso do Sul, até a pesca de barranco, ela é proibida. Então, qualquer tipo de pesca, seja peixe nativo, não nativo, barranco ou embarcado, é proibido no Mato Grosso do Sul nesse período aí, de 5 a 28 de fevereiro. Tá certo, capitão, obrigado pelas informações. Então, dia 1º começa a Piracema aqui no Rio Paraná, mas não é fechada completamente, e dia 5 de novembro, aí sim, fecham todos os rios de Mato Grosso do Sul. Volto aos estúdios.